Você sabe falar tirar em inglês? Será que é take, take off, take out? Ou será que tem outras formas? E como é que a gente faz frases usando essas palavras? Pois é, você vai aprender tudo isso até o final desse vídeo. So, without further ado, let's get started. Se você chegou agora aqui no canal e não está inscrito, já se inscreve aí, só clicar no botãozinho inscrever-se, clica lá no sininho também, para você ser avisado quando eu postar um novo vídeo e não esquece de deixar o seu like. Bom, o verbo tirar em português é um verbo que tem muitos usos, a gente usa em várias situações. E em inglês você vai ter mais de uma forma de dizer tirar, conforme a situação. Primeiro eu vou falar das duas formas mais comuns de você falar tirar, quando você está falando de tirar alguma coisa ou alguém de algum lugar. E depois eu vou ensinar algumas expressões muito usadas no dia a dia, que às vezes usam outros verbos. Bom, basicamente o que você precisa saber é o seguinte, A gente tem a situação de tirar alguma coisa que está em cima de outra, e a gente tem a situação de tirar alguma coisa que está dentro de outra. Então, se você está falando que você vai tirar alguma coisa de cima de outro lugar, é take off. Porque se alguma coisa está em cima, a gente fala que está on. O contrário é off. Então, esse tirar de cima de algum lugar vai ser take off. Quando for tirar de dentro de algum lugar, vai ser take out. Porque in significa dentro e out é fora. Então, quando você tira de dentro de algum lugar, a gente vai usar em inglês take out. Então, por exemplo, se eu fosse falar para você, Tira essa caixa de cima da minha mesa. Então, a caixa está on my desk. Ela está em cima da minha mesa. Então, eu falo para você tirar, qual que eu vou usar? Take this box off my desk. Está vendo? Então, quando é tirar de cima de algum lugar, você vai usar o take, o objeto, off daquele lugar. Geralmente, você vai usar o take, depois o objeto e depois o off. Mas também é possível falar assim, Take off this box from my desk. Take off this box from my desk. Dá no mesmo, só que é uma frase mais longa. Então, geralmente, eles vão preferir falar take the box off my desk. Agora, se eu fosse falar para você, tira tudo da gaveta. Então, as coisas estão dentro da gaveta. E você vai colocar para fora. Então, esse tirar para fora é take out. Então, eu vou dizer take everything out of the drawer. Take everything out of the drawer. Poderia falar simplesmente take everything out, tira tudo. Se o contexto for claro, que eu estou falando ali para tirar da gaveta. Se você está dentro de um contexto ali que a pessoa entenda, você pode dizer simplesmente isso. Take o objeto out, se a pessoa sabe de onde é para tirar. Se não, você vai dizer, aí você vai acrescentar o of e o lugar onde está o objeto. Então, você vai dizer take everything out of the drawer. Como eu falei, que é para tirar da gaveta. Então, você acrescenta o of e o lugar. Cuidado para não confundir. Esse OF se pronuncia of, que é diferente tanto no significado quanto na pronúncia do OFF, que se pronuncia off. O OF com dois Fs, você vai pronunciar com som de F mesmo. OFF. Agora, quando for com um F, você vai pronunciar com som de V. OF. E na fala rápida, eles acabam pronunciando somente um U. Por isso que essa última frase, você poderia ouvir também alguém falando take everything out of the drawer. Está vendo? O OUT OF, eles acabam juntando e falando OUT OF. OUT OF THE DRAWER. Se eu falasse para você, tira os seus sapatos. Take your shoes off. Porque os seus sapatos estão em contato com você. Não estão sobre uma superfície, mas estão em contato com você. Então, está valendo também. Tudo que está em contato e você remove do contato, vai ser take off. Tirar roupa, tirar um acessório, sapatos do seu corpo, vai ser off também. Agora, se eu falasse take your shoes out, é para você tirar os sapatos daqui. Eu não quero que eles fiquem aqui. Você já tirou dos pés, agora não é para largar aqui. Tira daqui, põe para fora daqui. Take your shoes out of here. Tira os seus sapatos daqui. Olha outros exemplos. I'm trying to take off the label from this bottle. I'm trying to take off the label from this bottle. Eu estou tentando tirar o rótulo dessa garrafa. You should take your makeup off before going to bed. Você deveria tirar a sua maquiagem antes de ir dormir. I took the cake out of the oven to let it cool. Eu tirei o bolo do forno para deixar esfriar. My son took all his toys out of the box. My son took all his toys out of the box. Meu filho tirou todos os brinquedos da caixa. Bom, então basicamente o tirar vai ser tirar de uma superfície ou de contato com alguma coisa, vai ser take off. Se for tirar de dentro de algum lugar, vai ser take out. Porém, como eu já falei, existem várias expressões em português que a gente usa o verbo tirar e que em inglês podem ser outras palavras. Eu vou te falar aqui as principais, as que a gente mais usa no dia a dia. Por exemplo, é muito comum a gente falar tirar uma dúvida. Então, se você fosse falar em inglês, Ah, eu posso tirar uma dúvida? Em inglês você vai falar, May I ask a question? Ou can I ask a question? Então, na verdade, tirar uma dúvida é você fazer uma pergunta. Então, é assim que eles vão falar em inglês. Ask a question. Nesse caso, não faria o menor sentido você tentar usar take off ou take out. Tirar fotos é take pictures ou take photos. Então, aí usa só o take, né? Take photos ou take pictures. Porque aí o sentido é de você bater a foto. Se fosse você pegar uma foto que já está pronta e tirar de dentro da gaveta, aí seria o take out. Se for tirar aquela foto que está pronta de cima da minha mesa, aí seria o take off. Porque você está se referindo a mover o objeto de lugar. Agora, o ato de você clicar para tirar a foto, aí é somente take photos ou take pictures. She takes pictures of everything when we travel. She takes pictures of everything when we travel. Ela tira foto de tudo quando a gente viaja. Tirar conclusões. Aí a gente usa o verbo draw. Draw conclusions. Draw a conclusion. Depois de ler o artigo, vocês têm que tirar uma conclusão. Tirar dinheiro do banco. Que a gente usa sacar, retirar. Em inglês você vai usar o verbo to withdraw. Eu tenho que passar no caixa eletrônico para sacar um dinheiro. Ou para retirar um dinheiro, ou para tirar dinheiro. Cada um fala de um jeito. Se for tirar uma cópia, vai ser make a copy. Literalmente fazer uma cópia. Você poderia tirar uma cópia desses documentos, por favor? Tirar férias. Aí pode ser take a vacation ou go on vacation. Go on vacation. I'm going on vacation next month. I'm going on vacation next month. Eu vou tirar férias o mês que vem. You need to take a vacation. Você precisa tirar férias. E tem ainda tirar nota. Que aí você vai usar o verbo get a mark. Nota pode ser mark, pode ser grade. E aí o tirar vai ser get. Então eu poderia perguntar para você. Did you get a good mark on your English test? Did you get a good mark on your English test? Você tirou uma nota boa na sua prova de inglês? Aí você fala. Oh yeah, I got an A. I got an A. Eu tirei A. E depois deixa aí nos comentários qual foi a nota mais baixa que você já tirou na escola. Se você quer aprender um pouco mais de inglês, eu vou deixar um outro vídeo aqui para você ver. Agora se você já está meio cansado e quer dar uma espairecida, eu vou deixar um segundo vídeo aqui, que é do meu outro canal. Um canal que eu faço com os meus filhos e não é de inglês. Assim você dá uma descansada. So, that's it for now. And I'll see you next time.